Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Eu sou Luiz Pereira. Quero agradecer a sua presença e a sua audiência. Vamos falar do Belo Mato Grosso do Sul, município de Camapuã, Pontinha do Coxo, área total 320 hectares, 132.23 Alqueires Paulista, uma fazenda de dupla aptidão, espetacular para a pecuária, parte da área aberta em pastagens, com divisões de pastos precisando de reformas, porém com pastos em abundância, área com aproveitamento para agricultura em partes, altitude fantástica, 620 metros, topografia plana e levemente ondulada, tipo de solo, terra vermelha agilosa, emista arenosa e terra vermelha muito fértil, teor de argila de 25% a 35%, em vários pontos chega-se a 42% de argila, índice pluviométrico de 1.600 milímetros a 1.700 milímetros por ano, recursos hídricos, um córrego perene na divisa da fazenda, água abundante, logística 52km da sede do município, sendo 7km de estrada de chão e 45km de asfalto, muito próximo do asfalto, excelente logística, benfeitorias precisando de reformas, casa, sede, energia elétrica, urral, barracão e cercas precisando de revisão, documentação regularizada, pronta para escriturar, preço por hectare 18 mil reais, preço total 5.760.000 reais, condições de pagamento 50% de entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor, excelente terra, excelente oportunidade, aceita proposta. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.